Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui com o Narratura da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma junção do UFD com OCP, né? Aqueles vídeos que eu faço praticamente para juntar três animes. Normalmente animes de sessão de domingo, né? Poderia também ser outros animes específicos, mas eu acabo usando mais a Trinca, ou no caso, três animes de sessão de domingo, cada três semanas eu faço isso. Às vezes quando quatro animes, mas mais que quatro não dá, e três acho que é o ideal. Junto três novamente, que é o Senkouro Connect. O Gamo Senkileda, que na verdade em inglês ficaria como The Fantastic Adventure of Yoko. E também esse último aqui que eu fiz, que foi o Kaiju no Kodomo, que também pode ser em inglês, Children of the Seer. O tema em comum, que é o eixo de debate, é para esses três animes que eu pensei assim, né? Foi difícil de pensar para juntar os três, eu não sei se é um tema que funciona direito. Mas foi o contato com o desconhecido. E como bem bolado, né? Eu ponho a imagem e começo a debater sobre o anime em específico com esse tema de eixo central, que seria o contato com o desconhecido. Então esse OCP-FD, ou FD-OCP, que é Ficção em Debate junto com Oficina de Criação de Personagens, dessa vez vai trabalhar com as três protagonistas de cada um dos três animes, que vai ser com a Haruka, do Kaiju no Kodomo, com a própria Yoko, do Gamo Senkileda, e com a Yuki, que é uma das protagonistas do Senkoro Konect. E aí eu vou passar aqui as imagens dos animes, de cada um deles, e conforme for passando, vou discutindo sobre o que é, em cada um deles, esse contato com o desconhecido que essas personagens enfrentam. Vamos lá, pessoas. Bora lá. Começando aqui então com a Yuki, de Senkoro Konect. A Yuki é uma pessoa que, quando ela tem o contato com o desconhecido, é muito, mas muito prosarico, muito cotidiano. Ela chega assim, encontra o Senkoro e encontra o outro protagonista, que eu não lembro o nome agora. Tem que ver o nome dele. Mas, de um modo ou de outro, ela se encontra com eles, e na hora, assim, ela pega e fala, nossa, que interessante, você manipula esse ser metamorfo aqui, e na cara de pau, assim, ela já meio que não liga, entendeu? Ela chega pro desconhecido, aquilo que deveria ser completamente bizarro e arbitrário e abissalmente estranho, que ela deveria se assustar, ela não se assusta. Ela olha pro Senko e olha pro manipulador do Senko, se não me engano o nome dela é Tetsu, e simplesmente ignora qualquer tipo de extremamente normal e cotidiano ela enxergar uma bizarrice daquela. Ela encontra um ser alienígena, ou encontra um ser vivo que ela nunca viu na vida, e ela trata como se fosse, tipo, a coisa mais normal do mundo. Ela praticamente não tem impacto algum com o desconhecido, ela é muito estranha, a Yuki é muito estranha. Ela interage com aquilo como se fosse absolutamente normal, e eu até nem sei dizer nesse tema, por isso que eu falei que esse tema é um pouco complicado de trabalhar com esses três animes, e esses três animes tem dificuldade de encaixar um ancho temático. Mas no caso da Yuki, esse tema do desconhecido pra ela é praticamente ignorado, ela não liga pro desconhecido, ela literalmente convive com o desconhecido como se fosse a coisa mais corriqueira e mais normal possível. Então a Yuki é extremamente estranha, é uma personagem estranha, muito estranha. Putz cara, eu não sei, assim, levando em consideração um enredo de fantasia e tal, mas se aquilo fosse trabalhar com verossimilhança no mundo real, ela seria uma pessoa meio, sei lá, chega a ser doente a postura dela com aquilo. É como se ela encontrasse uma coisa completamente bizarra, que não existe, ou que não deveria existir, que ela nunca viu na vida, e ela tratasse como se fosse absolutamente normal. Então o contato com o desconhecido, com a Yuki, que é uma das protagonistas do Senkoro Connector, é absurdamente estranho. Eu realmente, pensando sobre esse tema, pensando sobre essa personagem, é uma personagem extremamente interessante, porque ela é fria, ela não se afeta pela estranheza. O anime inteiro, todos os personagens têm uma aura de, sei lá, de frieza, de não ligar para as coisas que estão acontecendo ao redor, de estar numa situação completamente apática e normal. É um normal estranho, é um clima muito estranho no anime. E ela representa isso 100%, como uma personagem que é desconectada da magia, da surpresa, da dor, qualquer tipo de emoção forte. Ela simplesmente está nem aí, ela nem sente medo, entendeu? Ela não sente surpresa. É extremamente estranho. Senkoro Connector tem essa vibe em todos os personagens, mas para ela, como uma personagem que interage com um mundo paralelo, um mundo mágico, um mundo que não tem nada a ver com nada, a reação dela é absurdamente bizarra. Então, o contato com o desconhecido em Senkoro é assim. É isso que eu tenho para falar. Não tem nem como falar muito mais sobre o anime. Já em Game of Senk Leda, temos a Yoko. A Yoko, ela tem um pequeno, uma surpresa. Ela fica completamente atônita. Ela fica paralisada, até sem palavras e sem saber o que fazer. Ela literalmente fica como se quase impotente, sabe? Ela fica bem chocada. Ela é ao contrário da Yuki. Ela recebe no corpo, fisicamente e emocionalmente. Inicialmente, no início do anime. Porque ela logo se acostuma com a situação. Mas, para ela, tudo é novo. Para ela, tudo é estranho. Para ela, quase desesperadora. Ao mesmo tempo, não tão desesperadora. Porque ela está em choque. E é um choque muito... Meu caramba! Ou vem cair no mundo, ou bizarro. Que diabos é isso? Um cachorro fala. Que diabos é isso? Que plantas são essas? Que mundo eu estou? Ela está totalmente confusa. Ela entra no caos. Ela entra no contato com o desconhecido. Ela fica literalmente sem palavras. E a reação dela é muito, mas muito mais humana. E muito mais decente do que da Yuki, nesse sentido. Ela literalmente fica perdida. Completamente perdida. E ela vai se lidando com o improviso. Ela vai improvisando e sobrevivendo e lutando e correndo. E fazendo as coisas totalmente no instinto e no impulso. Porque ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ela não tem a mínima ideia do que ela tem que fazer. Ela não consegue nem pensar. Ela está literalmente agindo para não morrer. E agindo no instinto. E sendo ajudada pelo cachorro. E se virando em uma situação completamente diferente para ela. A Yoko não consegue entender o mundo. Ela caiu. E depois ela vai acostumando. Porque o anime não pode manter esse clima de caos. De caos da descoberta na personagem por muito tempo. E ela acaba aceitando simplesmente que é do jeito que é o mundo. E interagindo com o mundo. Com as novas regras do mundo. Até se torna uma guerreira de leda. E aceita isso. Ela é uma personagem passiva. Extremamente passiva. Que não consegue ter uma reflexão sobre as coisas. E ela simplesmente fica. Ela vai absorvendo. Vai absorvendo. Vai absorvendo. E vai lidando com isso da melhor maneira possível. Sem saber. E sem entender. Simplesmente acreditando. E simplesmente. Empurrando para frente. Porque ela não tem o que fazer. Ela é completamente refém. Da situação onde ela está inserida. Ao contrário da Yuki. Novamente. Que ela não apenas não é refém. Como ela é agente ativo. E ela começa até a comandar um pouco. Que a Yuki ia por a voz de comando dela. A interferir com o amigo dela. Com o novo amigo que ela cria. No caso da Yuki. Ela não consegue nem. Ela cria laços. Tudo bem. Ela cria amizade. Mas ela sempre está numa. Uma busca estranha. E fora de mão. Pela normalidade. Onde a normalidade. É conseguir o item dela. De volta. Para que ela volte para o mundo dela. Original. E para que a realidade dela. Seja. É. Transformada. Ou trazida de volta. A normalidade. Porque ela não quer ficar. Naquela realidade mágica. Bizarra. Onde ela está inserida. Então. A Yoko tem uma quebra completa. De realidade. Ela entra em uma crise. E ela tem que lidar com isso. A Yuki não. A Yuki simplesmente. Não está nem aí. Literalmente. Ela não está nem aí. Ela lida com o desconhecido. Como se fosse. O normal. Então. Esse é um contraste. Muito interessante. De dois personagens. Completamente diferentes. Em situações. Não tão diferentes assim. Já que são situações. Muito fora da normalidade. Mas é isso. Entendeu? E temos aqui. Por último. A Ruka. A Ruka é a protagonista. Do. Children's of the Sea. Ou do. Kaiju no Kodomo. E a Ruka. Ela. É inserida. Dentro do universo. Mágico. E é muito diferente. Das outras duas protagonistas. Também. Porque. Para além de ela não questionar. Ela se torna a própria magia. Ao contrário da. Da Yuki. Não. Não tem uma diferenciação. Não tem uma tonalidade diferente. Não tem. Uma outra cor. A realidade. Da. Não realidade. Ou a normalidade. Da não normalidade. Para Yoko. Tem todo um contraste. É totalmente diferente. Não faz o mínimo sentido. É uma outra realidade paralela. Já. A Ruka. É um processo. Ela. É um processo. Onde. A normalidade dela. Ela. Vai se tornando. A. O desconhecido. Vai se tornando. Normalidade. E a normalidade. Vai se tornando. Desconhecido. Ao mesmo tempo. Tudo aquilo. Que é normal. Para ela. É colocado em xeque. E tudo aquilo. Que é colocado em xeque. É a normalidade. Então. Não tem. Normalidade. Alguma. Em Kajun no Kodomo. Porque. Tudo aquilo. É. Uma linguagem. Absurda. Uma linguagem. Fantástica. Uma linguagem. De expansão. De reflexão. E de. Entendimento. Tão amplo. De uma amplitude. Tão grande. Uma grandiosidade. Tão. Gigantesca. Onde. Não existe. Um lastro. De normalidade. Mais. E ela. Vai se inserindo. Na relação dela. Com. Umi. E com. Sora. Ao ponto. De tudo aquilo. Ser. Indescritível. Impronunciável. E. Poético. Ela. Literalmente. É. Absorvida. Por um universo. Indescritível. Como falei. E. Inlidável. Então. O desconhecido. Se torna. Toda. Da realidade dela. E ela. Se torna. Desconhecida. Também. E ela. Depende. De todo. Um contexto. Existencial. Onde. As coisas. Não tem. De fato. Um lastro. De forma. De forma. E ela. Tem que entender. A forma dela. Como uma forma. Um tanto. Quanto. De observadora. Passiva. É. Dos fenômenos naturais. E. De impotência. Mas. Ao mesmo tempo. Que uma impotência. Ela. É uma forma. De coexistir. Com o vazio. E com a plenitude. Do vazio. Ao mesmo tempo. Onde. Ela se coloca. Como eu disse. É muito complicado. Mas. Ela se coloca. Como. Um ser. Consciente. Como. Um ser. É. No máximo. Do máximo. Agente. Observador. Mas. Não. Agente. De transformador. E. Que está. Inserido. Num contexto. Absurdo. De transformações. Cósmicas. E. De. Reconhecimento. Das suas emoções. E das suas. Circunstâncias. Na existência. E. Do quanto. Tudo isso. É. Muito. Muito. Indescritível. Ela. Não tem palavras. Para descrever. E. Palavras. Para interagir. Ela. Simplesmente. Flutua. E. É absorvida. E. Ao mesmo tempo. Então. Ela. Dissolve-se. E. Mergulha. No desconhecido. Ao mesmo tempo. Essa. É a realidade. Kajun no Kodomo. É. Infinitamente. Mais. Complicado. Do que. Os outros. Dois. Animes. A situação. Da Aruka. É. Mais. Existencial. E. Não tem. Cor. Ela. É. 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 Um misto. De luz. Realidade. Nikajun no Kodomo. Ao contrário. Da Yuki. No Senkoro. Onde. Ela. Está. Inserida. No universo. Cotidiano. Corriqueiro. E. Elementos. Completamente. Absurdos. Que. Surgem. E. Ela. Simplesmente. Aceita. E. Não vê. Como absurdos. Ao contrário. Da Yoko. Que. Transportada. Para. Um mundo. Completamente. Diferente. 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 Onde. Ela. Existe. De fato. Como. Alguém. Que. Possa. Alguma coisa. Ela. É. Indizível. Assim. Principalmente. No. 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 nada mais tem resposta, onde nada pode ser nem sequer formulado de maneira sólida e construtiva, onde tudo começa literalmente a se tornar uma bola de caos, e o desconhecido é a regra, aí é o complicado desse anime, porque ele não consegue, além da extrapolação filosófica, existencial e mística, enfim, metafórica também, e mágica, dar um lastro de sustentação para o que acontece com a Aruka. Não tem como sustentar aquilo de maneira lógica, aquilo simplesmente é poesia visual pura, e é poesia de mensagem pura. É quase como se fosse o desprender-se, sabe? O desprender-se da racionalidade, o desprender-se do ego, o desprender-se da identidade, da individualidade, para fazer parte do cosmo, para fazer parte da grandiosidade da existência. E acaba sendo esses elementos representados não pela Aruka, mas sim pelo Sora e pelo Umi, que são os outros protagonistas do anime, do filme. Então fica sempre nessa dissolução abissal, onde o desconhecido é simplesmente a normalidade, e a normalidade é completamente desconhecida. Eu não sei nem como descrever esse anime ao certo, eu estou em conflito com esse anime ainda, então, para mim, descrever a Aruka nessa situação é complicado e é complexo. E fazer um paralelo com as outras duas, como eu tentei, é difícil também, e eu sei que nessa terceira parte ficou muito, muito, muito divagativo e muito, sei lá, subjetivo e abstrato. Mas é como eu posso dizer o que eu consigo fazer aqui. Porque Children of the Sea, ou Kajun no Kodomo, é isso que eu entendi do filme. E é simplesmente, como o próprio filme fala, é tudo um mistério. Entendeu? Toda realidade é um mistério, e todo desconhecido também é um mistério. Então, o contato com o desconhecido é simplesmente o contato com a realidade, e a realidade não tem esse nome, não tem esse lastro de real. E esse foi o ACPFD da semana, ou do caso dos três, da trinca de filmes que eu fiz resenha. Eu sei que ficou complicado na parte do Kajun no Kodomo, mas é o que tem para hoje, é o tema em comum que eu tentei elencar, e é o que deu para fazer. Desculpa qualquer coisa, mas faz parte. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem, e até um próximo ACPFD, de outra trinca ou quatro animes que eu junte para fazer um eixo em comum de debate. Falou-se.